Então bora lá né meu povo, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos começar aí nossa aulinha de fechamento, hoje dia 14 de nove de 2021, vamos dar uma repassadinha no mercado e ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que dava e o que não dava para fazer. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal, deixa eu só ativar a ferramenta de desenho aqui, porque eu esqueci de abrir ela, beleza, vamos lá então, chegamos agora aqui no gráfico semanal e vamos fazer o que a gente já vinha fazendo, quem quer começar a falar aí. Olha Michel, o semanal continua em tendência de baixa, aquele trap lá que talvez poderia ser acionado essa semana, não acionou né, e continua vendedor. Beleza, temos espaço aqui, espaço aqui, então tá tranquilo aí, tanto para cima quanto para baixo, a gente tem um certo espaço para trabalhar dentro do day trade lá, nessa semanal tá facinho de analisar. Depois a gente tem aqui o nosso gráfico diário, aí agora o diário já dá um diferencinho aí, quem quer falar? Tendência principal aí continua sendo de baixo, só que o preço tem que ou subir muito, há o possível compra né, tem que passar a 20 aí, também tem que ver onde vai ficar imperante a 200 ali, mas eu tô mais querendo é vender, mas precisa perder a 8 também, talvez agora fica melhor para perder né, porque já foi lá, praticamente encostou na 20 lá ó, não encostou né, mas foi lá e voltou, então amanhã é capaz que, dependendo de onde abrir, a 20 já desce e já encosta aí. Certo, tem mais, alguém tem alguma ideia diferente? É, para mim continua segurando nessa região dos fundos aí, porém, é uma correção que tá demonstrando um pouco mais de força né, não, eu digo aquele outro fundinho ali, ainda tá segurando nessa região ali para cima né. Mas, é, é, já complica um pouco essa parte da venda, porque agora, primeiro hoje ainda ficou nessa trap aí né, e essa correção também tá demonstrando um pouco em pouco né. Ó, que eu vejo aqui, entendendo ou não, médio para baixo, médio para baixo, então tá alinhado né, não tá, nos casos quando acontece igual aqui ó, médio para cima e médio para baixo né, porque aí fica uma briga, uma briga gigantesca aqui, os caras brigando para tentar decidir para onde vai né, até romper uma das médias aqui. Né, aqui já tá um pouco mais alinhado, a gente tem as duas médias na mesma direção né, a gente teve essa regiãozinha de fundos aqui né, que ela foi perdida né, ela chegou a dar essa subidinha aqui ó, buscou a média ó, né, buscou a média aqui e deixou um candle bacana né, esse candlezinho eu esperava bastante desse candle aqui, a perca da mínima dele. né, a perca da mínima dele ia dar uma acelerada boa aqui né, só que ele não perdeu a mínima e voltou né, depois o que a gente consegue ver é que ele fez meio que um pullbackzinho na 8 aqui, tentou ir, só que o candle já bateu de novo aqui, já deixou uma sombra nessa regiãozinha, ou seja, perdendo a mínima desse candle aqui, vai tá ativando venda. Vai tá ativando venda né, média pra baixo, média pra baixo né, perdendo essa mínima, ativa venda ainda né, agora do jeito que tá aqui, eu acho que isso aqui não vai segurar tanto, porque o que tem de segurar é geralmente nos primeiros toques né, então se eu tinha um impacto aqui e eu tenho o segundo impacto aqui, beleza, o terceiro impacto a gente vai avaliar se ele vai parar ou se vai passar. Se passar, espera o pullback, então ele foi e passou, esperou o pullback, ele veio no pullback, tentou ir lá pra cima, não conseguiu, deixou bastante sombra né, deixou bastante sombra aqui nessa região, não consegue ir, deixa um candle negativo, ele não perdeu esse candle negativo, então agora não veio tanta força nessa região não, agora deve passar mais tranquilo, porque querendo ou não deu umas costuradas em cima dessa região, então ela meio que perde um pouco da força, né, o que eu vejo agora aqui é isso aqui ó, bandeirinha de baixo. A gente tem uma bandeirinha de baixo, né, vejo o mercado mais baixista, então o semanal, tanto o semanal quanto o diário ainda tá um pouquinho alinhado mais pra venda aí. Aí depois a gente vem aqui para uma hora, quem quer falar? Uma hora e eu vejo bem indeciso, Michel. Eu esperava a alta hoje, pullbackzinho ali da 8 ali, até que foi a entrada que eu fiz de compra e ele deixa um trap ativo, vem pra baixo da 8, dá um candle forte, aí você pensa, agora vai, volta de novo. Então eu vejo ele mais pra baixo, agora começou a virar as médias pra baixo, mas tá com uma região bem forte ali, nos 117 mil ali, mais ou menos ali, e acho que tá bem confuso. Uma corrigida? Eu também compartilho da mesma opinião, eu achei que ia ser alta, em cima da 8 ali também achei que ia pra cima. Essa regiãozinha aqui? Numa hora. Então, essa picadinha aqui, fazer isso? É isso? Você não respondeu? Eu acho que era aí mesmo. Certo, quem mais? É, eu ficava com essa mesma expectativa aí, de bater ali na 8 e subir, só que igual eu falei pros meninos, aquela compra hoje teria sido mais interessante, se tivesse conseguido superar esse topo aí, essas regiões aí, numa hora, não essa, assim, isso. Se tivesse conseguido superar isso aí, pra fazer um pullback nessa região, né, agora como não conseguiu, meio que perdeu força nessa região aí. É, aqui, por exemplo, vocês falaram, abre algumas coisas pra interpretação. Dependendo do jeito que eu olhar aqui, ó, eu consigo interpretar meio que uma cunha, ó. Dá pra, dá pra ter essa, essa interpretação, né, o que acontece aqui, é que beleza, eu tô acima da média de 20, eu tenho, eu tenho uma compra pra ser ativada, por quê? Eu tenho esses fundos aqui, eu perdi os fundos, eu estopei todo mundo aqui, só que eu voltei, então eu tenho um falso rompimento, tem um falso rompimento. Então, aqui, eu tenho uma entrada de compra, com os stops aqui. Então, eu tenho uma entrada de compra, beleza, e eu consigo ver também, igual, eu tracei aqui, ó, consigo ver meio que uma cunha mais forçadinha, né, eu consigo ver uma fraqueza no movimento. Por quê? Se a gente pega isso aqui, ó, opa, ó, mas caramba, a gente consegue enxergar a sombra aqui, certo? Depois, enxerga a sombra aqui, meio que na mesma região, aí beleza, vem esse candle forte aqui pra limpar, você faz assim, ó, né, beleza, vai limpar, show de bola. Candolzão grande aqui, vamos ver se vai romper isso aqui e ir embora. Aí o candle vem, depois, pum, perde de novo, vem cá, estopar o fundo. Então, eu consigo ver critérios pra compra e eu consigo ver critérios pra venda também, né, então, pra mim, apesar de estar acima da média de 20, né, ainda tá meio, meio complexo, né, eu vejo pontos para compra e vejo pontos para venda. Então, não tá dos mais fáceis, não, né, se a gente olhar num contexto maior, o contexto maior é o contexto do time diário, lá do semanal, que é o quê? Movimento baixista, né, pra dar continuidade. Agora, se vai, de fato, acontecer isso, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho pra definir, né, ou vir aqui perder, é, estopar esse fundinho aqui, né, que a galera ainda não comprou, né, obviamente, não ativou a compra, mas, assim, ó, que fechar um candle abaixo desses fundos aqui, se a gente tiver um fechamento abaixo, né, vem um candlezinho preto aqui e fecha aqui, show de bola. Aí você fala, putz, beleza, agora eu tenho uma confirmação, né, vou esperar o pullbackzinho aqui pra pensar em fazer uma, pra pensar em fazer uma venda aqui novamente, né, mas, enquanto tá desse jeito aqui, ainda pode acontecer isso aqui, ó. Ativar uma compra aqui. Então, a gente tem que ficar um pouquinho de olho aí pra ver como que vai ser a definição do movimento, né, então, igual vocês falaram aí, tá um pouquinho indeciso aí, né, pode aparecer uma compra como pode aparecer uma venda. Então, o diário com o semanal tá mais fácil de identificar, aqui é baixa, né, aqui numa hora já tá um pouquinho mais travado, né, se for armar uma compra aqui, vai ter que ser um candle bacana aqui pra romper essas máximas. Porque realmente dá pra ver critérios de venda, dá pra ver critérios de compra, então tem que esperar definir. Certo? Alguma dúvida aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém viu alguma coisa diferente? Não, por mim tá tranquilo. Todo mundo? Eu também, doutor. Beleza, agora a gente vai lá pro bonitão dos cinco minutos. Alguém fez algum trade? Alguém quer falar de algum movimento? Algum movimento que fez, que não fez, queria fazer, perdeu o start, que achou que dava entrada? Eu preciso deixar quieto. Não, eu só fiz aquela cagadinha da vendinha ali naquele ocorre, na hora que ele fez o back, um alvo na 200. Então vamos lá, explica pra galera aí, pra saber toalhinho de raciocínio, que é isso. Você falou, eu creio... Não, a gente tinha feito o estudo lá na sala, todo mundo junto, desse ocorre, dessa bandeira. E numa hora tava estartando um trap, certo? Isso. Aí numa hora tava estartando um trap. Os outros times estavam, estavam, estavam vendedor ali no semanal, aí eu não lembro no diário se tava abaixo da oito já. Eu acho, não tava abaixo da oito, mas como a oito tava apontando pra baixo, eu achei que ela não fosse interferir tanto. E aí eu... Mais fácil. É. E aí eu coloquei uma entrada nesse candlezinho, no primeiro candle ali de coerção ali. Com o alvo na... É, com o alvo na 200. Deu um stopzinho de 140, 130 pontos, alguma coisa, 132, 135 pontos. Certo. Mas aí depois eu falei com a Mayla lá, ela disse que tinha... Eu não tinha olhado, eu deixei de olhar o 15, tá? Eu até esqueci disso. E aí depois o... Depois ela falou pra mim que tinha traçado um fibo, que você tinha feito lá também. Aí eu tomei esse stopzinho. E a compra nós deixamos de fazer. Eu deixei. Deixamos de fazer a compra também. Aqui ou... Aí porque a gente tava... Na verdade a gente tava olhando os papéis. Era os papéis da Mayla que a gente tava vendo, né? Eu não lembro agora de cabeça. A gente tava olhando os papéis. É. Aí o Guilherme comentou lá dessa entrada, mas ela já tinha estartado. E aí eu fiquei meio assim de entrar mais ali no rompimento em cima, porque talvez tenha uma probabilidade de fazer um topo duplo. E aí nesse eu olhei o 15, a correção dos 15. A gente tava olhando a correção do 15 também. E tava perto da 20 do semanal, eu acho que era isso. Tava próximo ali também de chegar na 20 do semanal, né? Não, não tinha. Tinha não. O que era, Mayla? No time maior. Não, é... Não tinha não. É... Depois... O diário tava aqui pra cima. Sim, tava pra cima. Até os meninos comentaram, ah, mas o diário. Eu falei, eu olhei aquele... Esse gráficozinho do Ibov aí e falei, não, no diário tinha bastante espaço. Ah, então tá, Renan. Eu não lembro qual que foi que tava... A gente perdeu mesmo a entrada. E depois que a gente pediu a segunda entrada, não aconteceu. Não aconteceu, porque ele começou a corrigir nos 15, né? Ah, é verdade. Lá em cima, né? Isso. Onde ele fez a cabeça do oco, né? Isso. É, foi isso mesmo, ó, Michel. Foi isso aí, meu. Se eu comentar com o Fabrício dessa entrada que ele fez do oco, eu tava até de olho também. Só que eu olhei dos 15 e os 15 e a corrigir. Aí foi o que eu falei pro Fabrício, né? O que o Michel sempre fala. Começa a corrigir nos 15, aí a chance de soltar... É grande, né? Geralmente, quando a gente tá no movimento assim, ó... Você olhou os 15 ali, você percebeu que os 15 estão um pouquinho esticados? Ou que ele já fez, por exemplo, um candle contrário? Ah, já fez um candle vermelho, um candle verde pra correção. Os 15 começaram a corrigir, a chance disso aí fazer de fato a correção nos 15 vai ser grande. E se acontecer uma correção nos 15, vai ser uma correção grande nos 5, né? Vai ser uma correção até a 20, né? Ô, Michel, mas o que eu imaginei aí na realidade, cara, foi porque é o seguinte, ele rompeu as médias com força ali, certo? E ele fez o pullback, aí pelo menos nos 5, ele fez o pullback bonitinho em cima da linha de percoço e a média veio beijar 8, entendeu? Então, foi onde me deu a segurança de entrar, pelo menos, e como dava os dois pra um até a 200, eu achei que na 200, até na 200 ele ia. E os alvos, ah, e outra coisa, os alvos de projeção, de realização das duas figuras, tanto como da bandeira, estavam ambos abaixo da 200. Então, foi, alguma coisa eu esqueci de analisar, pode ter sido isso que a Mayla falou dos 15, entendeu? Não sei. Então, ó, vamos, já dizia Jack Estripador, vamos por partes. Vamos, primeiro movimento, primeiro movimento nítido, 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 nítido. Primeiro começa aqui, ó, com a acumulaçãozinha embaixo da 200, um quendo do lado do outro, não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer. Se o mercado viesse pra baixo aqui, você ia ter que esperar fazer um repique, alguma coisa, e alvo até a 20, né? Depois, chegando a 20 aqui, aí é capaz que fazeria aquele repiquezinho pra puxar na 8 pra depois perder, né? Normal. Só que não foi. Aí vem esse quendo aqui, pô, mete um quendo grande aqui. Vocês estão enxergando bonitinho? Sim, tá beleza. Então, vem um quendo muito grande aqui. Então, putz, um quendozaço de força. Um quendozaço de força. Aí vem esse quendozinho pequeno. Isso aqui é um gift. Isso aqui é um gift. Aqui já abriria uma entrada com um stop aqui. Eu não opero o gift. Não opero o gift. E assim, ó. Beleza. Passou o quê? A 200. Passou o VWAP. Passou a 8. Passou a 20. Passou a 60. É muita coisa. Passou muita coisa aqui. Então, putz, beleza. Vou esperar a correção. Se fizer uma correção aqui no meio das médias, putz, vou voltar a correção aqui pra dentro da trap zone. 50% desse movimento aqui vai voltar dentro das médias aqui. Eu não vou fazer nada. Então, o que eu tenho que esperar? Tenho que esperar bater mais um pouco. Tenho que esperar bater mais um quendo aqui. Pra aí sim, eu tenho uma puxada grande e depois esperar uma correção dos 50% aqui. E ver se vai dar uma entrada legal. Então, beleza. Vou esperar. Aí ativou o gift. Ativo o giftzinho aqui. Stop aqui. Beleza. O gift anda um pouquinho. Então, andou um pouco. Foi show de bola. Vai com Deus, filho. Não vou entrar do jeito que tá aqui agora. Até porque tava bem cedo ainda. Aí começa a fazer a correção. Quando começou a fazer a correção, beleza. Eu tenho movimento de impulsão, eu tenho movimento de correção. Aqui eu tenho todas as médias. Então, vou esperar. Vou tentar entrar de 9.3 aqui? Não. Foi show de 9.3, não vai dar pra entrar. Por quê? Quando eu pego o fibo aqui, ó. Pego do fundo até o topinho. Pra mim, então, um pouquinho... A correção aqui, pra vir no 50, vai ter que dar uma perfurada. Então, pode ser que venha no 50. Então, eu falei assim, ó. Não vou entrar aqui de 9.3, não. Vou esperar a confirmação. Qual que era o meu risco? Dar uma confirmação muito grande. Dar uma confirmação muito grande. E eu ficar de fora. Porque se dar um candle gigantesco, vamos imaginar que não tem esse candlezinho verde aqui. E tenha esse. Já era. Aí ia dar um trade rompimento. Eu já não ia fazer. Então, eu falei assim, ó. Vou esperar um pouquinho a confirmação. Porque a proporcionalidade dá pra vir mais um pouquinho. Pelo menos até na VWAP. Aí, dependendo, às vezes, até ficaria um candle mais bonito. Pensa, se deixa um candle de sombra aqui, ó. Deixa uma sombrona. Ficava mais bonito ainda. Fiz assim, ó. Vou esperar a confirmação. Tá cedo, né. Se for pra entrar, vai ter que ser um candle bonito. Aí, o mercado vai lá. Me presenteia. Deixa um candlezinho verde aqui. Fiz a entrada aqui. Coloquei o stop aqui. Qual que era o contexto aqui dentro de uma hora? Eu tenho a tendência de alta. Eu tô com o movimento de expansão. Esse movimento aqui, eu já tô acima da 8. Tô trabalhando acima da 8 aqui. Só que eu sei que eu não tenho muito espaço. Por quê? Meu espaço é até a 20. Então, eu sei que é um trade curto. Não dá pra eu ficar abusando. Não dá pra eu ficar abusando. O que o mercado faz? O mercado vai lá, estarta. Estarta aqui. Pum. O candlezão estartou. Minha parcial já tava aqui em cima. Pegou. O mercado volta aqui pra chegar meio no meu ponto de entrada. Ok. O meu stop tá aqui indo. Se volta, 0 a 0. O mercado sente aqui. Dá um calor. E depois, pum. Vai de novo. Aonde eu fiz a alta zeragem? A alta zeragem eu fiz aqui. Em cima dessa resistência. Falei assim, ó. Agora, vamos ver se anda mais. Até bater a 20 aqui. E eu não achei que foi uma boa decisão. Deveria ter feito a entrada aqui, a parcial aqui e zerado tudo aqui. Por quê? Eu esperei voltar aqui pra tocar na média e fazer esse candle. Quando eu fiz esse candle, aí eu peguei os stops e puxei pra esse fundo. Aí esse candlezinho veio aqui e já pum, já bateu e já era. Deveria ter essa entrada aqui e depois saído com o resto tudo aqui. Sai com a parcial na máxima do dia e sair com tudo aqui em cima. Seria um gerenciamento um pouquinho melhor. Eu falei assim, ah, tá uma estruturazinha até que legal aqui numa hora. Vai que busca essa máxima aqui. Busca essa 20, bate bem bonitinho nela. Então, pode ser que ainda de um pouquinho. Então, eu resolvi deixar. Mas não foi uma boa ideia, não. Depois eu acabei, se eu não pego aqui, acabei devolvendo um golequim nos pontos. Beleza? Beleza. Beleza. Alguma dúvida? Não, nesse aí não. Não, nesse aí tava mais fácil de fazer, né? Esse aí tava mais na cara. Mas se bobear, ele quase não dava. Porque esse candle aqui, ó. Foi um candle depois das 10. Então, quando deu esse outro candlezinho, ele tava um pouquinho mais tarde. Se acontece um pouco antes aqui, em cima das 10 horas, eu não teria troca. Não teria feito o trade. Tive, deu um pouquinho de sorte aí. Aí depois vem o movimento que o Fabrição fez. O que aconteceu basicamente aqui? O mercado vai forte? Pum! Vai dar uma pancada aqui. Proporcional ao movimento de impulsão. Beleza. Chegou lá, ok. Voltou pra fazer a correção. O que a gente espera? Beleza. O mercado fazia a retomada aqui. Aí o mercado não faz a retomada. O mercado vem e perde a média de 8. Perdeu a média de 8 com o candle um pouquinho caprichado. Candolzinho legal. O que eu fiz aqui? Eu já peguei e já puxei o Fibo. Eu vou ver até onde vai a correção. Acho que foi assim, ó. Já tá nos 50%. Então, isso aqui tem que parar na região de 50 aqui. Ou na 20, que seria o limite do Fibo. Pra fazer o quê? Pra fazer a retomada. Pra fazer a retomada aqui. Beleza. Candol vem e brau. Outro candle vermelho. Então, faz assim, ó. Beleza. Então, a correção já quebrou. Já quebrou a correção. Tamanho de impulsão dessa com tamanho de correção dessa. Já devolveu muito. Tá devolvendo o movimento quase completo. Então, um blender de candles aqui, putz, isso aqui vai virar uma estrelona. Isso aqui vira corpo. Isso aqui vira sombra. Então, devolveu muito. Se devolveu muito... É, que é o que deixou de uma hora, né, Michel? É, é o candlezão aqui de uma hora. Então, devolveu muito. Então, quando devolve muito, é que negócio... Eu tô sempre pensando o quê? 100, 50. A hora que faz um 100 de novo aqui, eu já imagino o quê? 50. Imagino que o movimento vai voltar pra dar um 100, 50, 100. E reverteu o movimento. Então, eu tô sempre olhando 100, 50, 100, 50, 150, a não ser quando eu tô em range. Tô lateralizado. Então, você tem 100, 50, 100. E já mete um 100 em seguida. Putz. 100, 50. Então, ó. 100, 50. 100, 100, 50. Então, você já meio que espera uma reversão do movimento. Aí, beleza. Você tá olhando a reversão do movimento? Você tem que olhar o trade aqui e olhar o contexto aqui pra ver se vai dar. Aí, o que o mercado faz? O mercado dá a primeira puxada, né? Vamos contar... Vamos esquecer isso aqui um pouquinho. Dá a primeira puxada. Então, ó. Devolvi todo o 100. O que fez aqui, devolveu aqui. Show de bola. Próximo candle. Candlezinho verde. Média de 20, média de 8. Vou esperar pra ver se vai parar aqui. Aí vem esse candle vermelho. Você vai vender aqui perdendo essa mínima com o stop aqui? Não. Depois de uma paulada dessa, você vender aqui, você tá vendendo de rompimento. Né? E não tá... Não vai ficar tão bonito assim. Você tem média na frente. Tem que tomar um certo cuidado. Então, não dá pra fazer nada. Aí ele starta o movimento aqui. Né? Ele vem, pum. Starta o movimento. Já volta. E pra quem foi apressadinho, ligeirinho. Já tomou um stop. Já tomou uma zona de nada. Aí depois, ó. Cutuca a região dos 50. 50, né, ó. 100, 50. 100, 50. E deixa um candle vermelho. Aqui já abriu outra entrada. Só que você tá vendo aqui, ó. A 60, abre o app. Vai fazer uma entrada aqui? Não dá, né? Teoricamente, então, você tem uma bandeira. Né? E você tem o oco. Aí você vai olhar o quê? O danado contexto. Então, você vê no contexto aqui, ó. Você tem esse candle aqui. Tem uma estrelinha aqui no movimento. Então, o movimento tenta fazer o rompimento. Não consegue e deixa uma estrela. O que você vai ter aqui na frente é a 8. Né? Mas tá lá a 20 apontada pra baixo. E a 8 apontada pra baixo. Você vai encontrar mais dificuldade. Não tanto quanto, por exemplo, pegar ela contra. Se ela tá aqui subindo e você vem aqui. Né? O mercado tá fazendo. Vou pegar uma hora um pouquinho. E o mercado tá fazendo isso aqui. E ela tá subindo. Aí, beleza. Putz. Uma puta região forte. Agora, se o mercado... As duas médias estão caindo. E o preço vem fazer isso. Putz. É mais fácil passar. É mais fácil passar. Você vai ter um pouquinho de movimento ali que pode segurar. Mas vai passar mais fácil. Certo? Aí, o que acontece? Pum. Tem o oco. Traço danado o oco. Você pode fazer a entrada no rompimento da neckline. Né? Que pra mim faria mais sentido você fazer, por exemplo, a entrada aqui com o stop aqui. Ou você espera um pullback. O mercado foi. Fez pullback. Então, você tem aqui. Fez pullback. Pra mim, tem entrada. Exatamente igual você fez aqui, ó. Alvo na 200. Entra aqui. Stop aqui. E alvo aqui embaixo. Você tem uma dificuldadezinha aqui, mas... De média aqui, de região. Mas, putz. É um quendo importante aqui, ó. Né? Então, pra mim, a entrada é válida. Pra mim, a entrada é válida. Pra mim, isso aí não é um erro... Ah, não errei o trade. Não. Você tomou virada de mercado. Por quê? Por que que é virada de mercado? Eu não tenho um pivô de baixo? Tenho um pivô de baixo, ó. Impulsão, contração, impulsão, contração. Começo de 9, impulsão. Abaixo das médias. Então, você já tem uma tendência de baixa aqui. Você tem o contexto aqui do martelinho numa hora. Né? Aqui dentro, é tendência de baixa também. Então, você tem uma entrada aqui. Então, você tomou uma virada de mercado. Por quê? Assim que ativa teu trade, o mercado volta. O mercado vira tendência. Faz o pivô de alto. Então, você tomou uma virada de mercado. Você não errou o trade. O trade tá certo. Beleza? Não. Beleza, bicho. Vocês concordam, galera? Ou vocês discordam? Parabéns, senhor. Concorda, programa? Concorda? Não, não. Concorda. Você vê como a confiança tá abalada, né? Porque, igual eu falei pra você e falei pra Malha. Eu, pra mim, já achei que eu tinha feito cagada. Puta merda. O que que eu já esqueci, já deixei de olhar e deixei de analisar. Não, assim, ó. Não era um trade longo. Você tinha que ter noção que não era um trade longo. Não, eu sabia que era curto. Até na 200, no máximo. Porque a chance de travar na 20 de uma hora é relativamente grande, né? A média de uma hora tá inclinada pra cima. Então, você falou, opa, tomar um cuidado aqui, né, querido? Ó, você tá descendo ali, a média já tá te avisando. Ó, eu tô aqui, hein? Não esquece de mim, não. Não esquece de mim, não. A média já tá te avisando que ela tá ali. Né, só você tomar um cuidado ali de saber que, putz, não é um trade grande. Né, igual o trade aqui, ó. Igual essa compra aqui, ó. Não é uma compra de um trade gigantesco lá pra cima. Por quê? Ó, tem a 20 aqui, queridão. A 20 vai te falar assim, ô, irmão. Eu aqui em cima aqui, ó. Se você me relar, eu vou te dar um cocão na tua cabeça. A média já gritou o Kendall aqui de longe. Kendall tá vindo, tem dois quarteirão. Ela já gritou. Se você subir mais, eu vou te dar um cocão. Né, igual quando você vai comprar pão, o teu irmão quer ir atrás de você. Só se você não vem atrás de mim não, que eu vou te dar uns coques. Então, a média já tá te gritando, já tá te avisando. Né, então, ó. Aqui eu tô aqui, meu parceiro. Se você subir mais, eu vou te dar uma chapuletada. Então, não é um trade grande. Da mesma forma que aqui também não é um trade grande. Porque você tem a média lá. Então, a média já te gritou, ó. Eu tô aqui. Você vai tomar um cocão se você descer mais. Né, então, mas você tem um certo espaço, mas aí, ó. Toma cuidado. Não beira demais, não. Ô, Michel, se jogar ela dentro daquele gráfico seu do IBOB ali que você disse que você tem, a Mayla também fez, aonde que ela estaria passando? Deixa eu olhar aqui. Aquele do 5 lá que você falou que você tem. Aqui, ó. A 20 tá lá embaixo. Essa tá em cima da amarelinha aqui, ó. Amarelinha é a 8. Amarelinha é a 8. Só que a 8 tá inclinada pra baixo. Aqui, ela tem menos impacto. Tá em cima dela? Tá. Mas, ó, ela tá inclinada pra baixo. Ela vai ter menos força. Certo? Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho do zoom lá, ó. A tecla nadouna pra baixo. Na realidade, o negócio foi por estar em cima da 8. Eu fiz um trade em cima da 8 de uma hora. Mas é mais fácil passar. Aí não tem que... Não, eu sei, mas eu achei que se ela fosse dar alguma coisa ali... Se ela fosse dar alguma variada ali, eu ia estar protegido. Porque a minha ideia de condução nesse trade era se ele desse 1 pra 1, eu já já protegia no 0 a 0. Entendeu? Essa era a minha ideia pra fazer isso aí. Ah, não. Mas aí é besteira. Aí é besteira. Aí é besteira. Você deixa o negócio no alvo, você não entra. Tá. Não fica inventando um ar, não. Isso aqui é balança muito. Se balança muito, você precisa puxar o stop 0 a 0, não entra. Você olhou, putz, aqui... Porque o que leva a pessoa a puxar o stop 0 a 0? É o medo de voltar. Então você pensou assim, ó. Putz, eu tenho uma média aqui. Você chegou à conclusão que essa média é uma média importante, que ela pode chacoalhar, então você não pode nem entrar. Pra mim aqui, o contexto, quando eu avaleio, por exemplo, os 5 minutos eu vejo que tem um oco bonito, tá fazendo um pullback ok, né? Uma região também que suporte resistência, tá perdendo, voltando pra fazer um pullback. Eu tenho um contexto ok numa hora, né? Eu tenho a média na frente no diário? Tenho, mas a média tá inclinada pra baixo, tá indo a favor. Então, ela pode dar uma chacoalhadinha, mas é mais difícil. O impacto dela é muito menor. Não é uma média que tá contrária. Se essa média maré tiver subindo aqui, beleza. Mas, por exemplo, aqui você já passou abaixo da média de 8, ó. A média azul aqui, ó. É a média de 8. Então você já perfurou. Que era o que mais poderia te segurar. Porque a média de 8 tá inclinada, ó. Ela tá inclinada pra cima. Então, ó. A hora que o preço vem na média de 8, ó. Ela mete a bandeira. Pum. Porque não vai passar fácil. A média de 8 tá vindo esticado. Então ela chacoalha. Pum, pum, pum. Chacoalhou. Perdeu? Tá a favor da 8 aqui. A 8 pode te dar uma violinada? Pode. Então você tá com medo da 8 aqui te violinar? Ah não, o movimento vai reverter? Então não entra. Por quê? Ah não, vou entrar e andou um pouquinho e já puxa o estopo 0x0. Porque é uma região de volatilidade. Se é uma região de volatilidade, de muita volatilidade, você sabe que o preço vai chacoalhar, você não pode nem entrar. Por quê? Você pode ser estopado antes mesmo de andar. Qual que é a tua confirmação de saber que o preço vai andar antes de estopar? Quando tá tudo alinhado, você não tem nada pela frente ali, você fala, putz, é muito difícil isso aqui me violinar. Posso tomar uma violinada? Posso. Mas a probabilidade de eu tomar essa violinada é muito baixa. Agora, quando você já tem uma média, você sabe, opa, já tem a média na frente. Então a probabilidade de eu tomar uma violinada aqui é maior. Então se você quer entrar contra aquilo ali, putz, não fica fuçando o estop não. Tenta, igual eu falei pra você, faz o mesmo gerenciamento de estop em todas, 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 Não, a minha decisão de entrar aí foi que tinha estartado já aquele trap numa hora e numa hora ele estava abaixo da oito. Ele tá ali, pra mim, ele ia buscar a vinte, ia buscar a vinte pra fazer o... Ele ia buscar a vinte pra fazer a escadinha, entendeu? Essa foi a minha visão. Não, pelo menos não sei vocês aí, mas o que eu vejo, pra mim, é o trade correto. Tá em cima da oito no diário? Tá, mas ela tem que mandar pra baixo. Ela pode dar uma chapalhadinha? Pode. Isso aí eu já falei, pode. Mas assim, qual que é mais fácil de te travar? Uma média que tá encanada contra você ou uma média que tá a favor? É muito mais fácil o preço ir a favor da média. Se a média tá inclinada, o preço tá vindo junto com ela ali, beleza, vai junto. Agora se ela tá contra, não. Aí contra, você vai encontrar mais dificuldade. Aí contra, você pode até ter reversão. O que aconteceu aí? E o mercado reverteu, porque o mercado, ó, ele estopou aqui, estopou aqui, estopou tudo. E o mercado foi pra cima de novo. O mercado inverteu, o mercado virou. Pra mim aqui não tem um erro operacional. Pelo menos eu enxergo assim. Não acho que a oito aqui seria um grande empecilho. Se ela tivesse um pouquinho... Se ela tivesse mais flat, talvez ela segurasse um pouquinho mais. Por quê? A gente tem três níveis de analisar. A média que tá inclinada, a média que tá flat e a média que tá inclinada aqui. Se você tá indo a favor da média, é mais difícil. Se ela tá flat, significa que o mercado tá sem tendência. Então você pode ter mais perfuro aqui, trabalhar em volta dela. Agora, se ela tá vindo contra, aí é que a chance aqui de te estopar é 80% a 90%. Aqui, você vai ter chance aí de uns 50%. Aqui, você vai mais ou menos aí uns 20%, 30% no máximo de chance de te estopar. Aqui é muito menor, que era isso aqui. A média que tá inclinada pra baixo. Se você tem uma tendência de baixa, é muito mais difícil o preço de estopar. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Eu acho que se eu avaliar a entrada dos cinco, se eu avaliar uma hora e avaliar o diário ali, eu acho que é muito pouco pra você falar assim, ah, não tem entrada. Certo? É uma entrada um pouquinho mais chata do que, por exemplo, essa? É. É uma entrada mais difícil que essa aqui. Essa aqui é uma entrada muito mais fácil. Essa aqui é uma entrada muito mais nítida. Mas essa aqui não tá tão longe, essa também não. O que essa aqui tinha é a média de oito. Mas ela tá a favor. Então, cara, pra mim, é entrada válida. Pra mim, virada de mercado. Né? Você tá se cobrando demais. Beleza. Beleza? Vocês concordam, galera? Vocês acham que não vale a pena fazer? Se não concordar, não tem problema não, viu gente? Não, eu concordo. Até falei pro Fabrício na hora que eu cheguei a medir stop, cheguei a analisar. O único motivo realmente que eu tô tentado é por isso. É porque, pra mim, se já começou um movimento de baixa nos 15, pra mim tinha que ter ido logo. Agora, nos 15, acabou de passar pra baixo da média, já começou a fazer mínima mais alta, e eu já meio que desanimei. Mas foi só isso. Eu acho que é válido. Ô, Michel. Oi? Tem semanas que eu não faço um trade no índice, né? Eu fiz esse trade aí igualzinho. Igualzinho. Mesmo lugar, mesmo... De verdade mesmo, válido. Não é um trade que... Porque tem uns trades que vocês fazem, por exemplo. Eu falo assim, meu Deus do céu, essa criatura começou no curso ontem, não é possível. Começou a estudar ontem. Esqueceu tudo. Tirou todo o conhecimento de dois anos e, sei lá, mandou uma criança de três anos fazer o trade no lugar. Porque tem uns trades que vocês fazem, realmente, vocês saem totalmente fora do negócio. Sabe? Totalmente fora da casinha. Tem alguns que você fala, cara, tá mais ou menos. Não tá certo, mas também não tá errado. E tem uns trades que você fala assim, ó. Tá certo, foi uma infelicidade. Né? Não tá certo, mas tinha uma coisinha só aqui. Esse é esse tipo de trade. Né? Tem uma coisinha ali que não deixa o negócio perfeito. Mas, assim, se você olhar o contexto total do trade ali, cara, é um trade de 70% ali. Né? Você tem algumas ressalvas pra fazer, mas tá correto. Tá bem correto. Tendência de baixa? Tendência de baixa. Tem uma figura. Movimento baixista? Movimento baixista. Tá deixando pro back? Tá deixando pro back. Né? Tá deixando pro back na média. Pro back na zona de suporte resistência, no suporte perdido. Né? Você tem um trap sendo ativado lá dentro de uma hora. Então você tem um espaço até a média de 20. Mas você já tá abaixo da média de 8. Né? Então, putz. Tá relativamente tranquilo. Não é um trade que se faz assim, não. Tá errado. Né? Porque tem uns trades aqui que eu venho nitidamente e falo, não. Tá errado. Não dá pra fazer. Né? Às vezes quando você entra muito contra uma hora. Não. Não dá pra fazer, gente. Nesse aqui não dá. Tá errado isso, isso, isso. Não pode. Agora, tem uns trades que a gente faz algumas ressalvas, ó. Toma cuidado com isso e isso. Né? Esse trade é mais difícil de fazer. É um trade mais agarrado. Né? A ideia é sempre vocês fazerem os trades mais fáceis. Né? Aquele mais nítido. Aqui, ó. Mais nítido. Mais fácil. Mais tranquilo pra fazer. Não ficar sofrendo com os trades difíceis. Com os trades agarrados. Né? Mas, pra mim, é um trade correto. Né? Não é aquele trade que tá totalmente fora do padrão operacional. Meu Deus. Não. Um trade totalmente errado. Vamos refazer todo o seu projeto de trade. Não. Pra mim tá... Não encaixa. Né? Tem uma outra ressalva aí, que é a da média. Mas, sim. A média que nada, ela vai ter seus 50%. Então, pra mim, é ok. Pra mim, é ok. Né? Pra mim, foi mais uma viradona de mercado. É mesmo que você teve a infelicidade de pegar. Né? Ainda mais do jeito que passou. E tinha bolsa, tinha acendido nos 200. Beleza? Beleza. Valeu. Obrigado. Tem alguma ressalva? Beleza. Tranquilo? Então, beleza. Vamos continuar aqui, então. Aí, ok. O mercado vai lá e pum. Estopa o Fabrício. Fala assim, toma, seu otário. Vou te estopar. E pum. Volta lá pra cima das médias. Voltou lá pra cima das médias. Aqui já estopou um topinho. Então, já fica ligado. Aqui pode dar uma clássica. Pode acontecer uma clássica aqui. Só que, se acontecer essa clássica aqui, você olha uma hora. Você fala assim, ó. Beleza. Uma hora eu vou ter espaço. Só que aqui, no diário, já vai começar a encurtar de novo. Né? Mas, teoricamente, você vai pegando uma região que você ainda tem um espacinho. Né? Você não tá pegando, por exemplo, embaixo aqui, igual você pegou a outra. Mas, dependendo aqui, você não consegue fazer um tradezinho um pouco mais em conta. Né? Logicamente, tem que esperar acontecer de pra ver. Só que o mercado não para. O mercado simplesmente não para. Passa 200, ok. Mais um candle. Aqui, pra mim, precisava ter correção. Pum. Faz a correção. Né? Vem nas médias aqui. Pare alguma dessas médias. Em torno de 50% do movimento. Deixa um start. Você tenta pegar. O mercado não para. Deixa um candlezinho vermelho desse. Você fala, beleza. Deixou o primeiro candle vermelho. Né? O ideal era corrigir isso aqui. Tá deixando uma puxada muito grande. Então, tem que voltar bastante. O mercado, pum. Já mete outro candle aqui. Mete um sidebarzinho. Sidebar, na tendência, abre compra. Mas depois de uma puxada dessa. Você vai tentar comprar um sidebar aqui. Né? Já tá riscando em tomar uma invertida aqui. Aí, esquece. Aí, esquece. Porque o mercado começa a vir devagar. Um monte de candle pequeno. E já começa a me liberar a média. Pequeno, 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 pequeno. Chegando perto da máxima do dia. Então, você já fica meio cismado. Putz, tem muito candle aqui na boca da média. Não tá fazendo aquelas correçãozinhas de vai e volta, vai e volta. Não, tá fazendo aquela correção que dá pancada e depois vai fazendo isso aqui. Tá derivando. Então, você já fica, ó. Pezinho atrás. Por quê? Você vai comprar aqui? Não vai. Você vai comprar esse inside bar também? Não vai. Você vai comprar aqui? Não vai. Você vai comprar esse outro inside bar? Não vai. Ou seja, deixa embora. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. Aí, pum, sombra. Aonde? Região de máximo. Então, tomar cuidado. Pum, candle grande na correção. Você olha aqui e fala assim, beleza. Teoricamente, a correção ok no preço, mas apareceu um candle grande. Apareceu um candle grande. Segurou na 20? Segurou. Mas já é um candle grande. Então, sinalzinho de alerta meio que começa a piscar ali já. Então, você vai olhar o quê? A continuidade daqui. Se vai perder. Então, eu vim buscar os 50. Aí, você vai avaliar o próximo candle. Se vai ser um candle grande também. Mas você já sabe, ó. O movimento não está tão forte. Aí, deixa uma comprinha aqui. Você vai comprar aqui embaixo. Dá 8. Não tem jeito. Aí, deixa um candlezinho verde. Dá compra? Dá compra também. Só que você já está vendo o movimento aqui, meio que derivando. Não aguentou romper a máxima do dia lá e já deixou o candle grande. Você tem certeza que é o melhor momento para você comprar? Sabendo que a média de 20 já não está tão longe aqui. Beleza. Próximo candle, sombrinha. Beleza. Dá outra compra. Mas, ó. Não é o contexto ideal. Aí, o mercado não consegue. Ele vem 50 do movimento. 100 e 50. Não consegue. Já, pum. Já pede. Já deixou o candle negativo. Então, você já deixou outro candle negativo aqui. O que acontece? Putz. Beleza. Por mais que seja uma regressão com candle forte. Se isso aqui vai andar, tem que startar. E ir embora. Tem que vir romper essas máximas aqui, ó. Estopar todo mundo que está vendendo aqui em cima. Para o mercado ganhar volume e ir embora. E aí, o mercado vai precisar acelerar. Vai precisar de muito combustível. Aí, o que o mercado faz? Pum. Estopa o fundo. Estopou o fundo. Você já faz o quê? Vamos olhar aqui de novo. Por quê? Médio de 20. Então, também não dá para vender. Aí, o que o bonitão do mercado faz? Vem devagarinho, ó. Pum. Viu lá. Estopa a máxima. Então, você já pensa o quê? Opa. 100. 50. Esse movimento maior. Então, você já fica de olho o quê? Aqui. Então, os caras vão tentar jogar o movimento de novo. Quando o mercado passa para cima, da média que vem, que estopar, você vai tentar fazer uma compra aqui? Não dá. É um trade de mais risco. Porque agora você já está embaixo. Meio que em cima da 8 aqui, ó. Está no movimento mais complexo. Então, nada para fazer. A hora que for estartar de novo alguma coisinha, foi aqui embaixo. Uma venda aqui embaixo da VWAP. Na boca. Dá 200. Aí, você olha o contexto aqui. Você sabe que eu já não encontrei mais para você fazer trade. Aí, ó. Levanta um pouquinho da cadeira. Coloca a mão esquerda. Coloca a mão direita. Em cima da cadeira. E senta em cima das mãos. Não faz nada. Agora, você vai deixar o mercado fazer o que quiser. É igual ontem. Igual ontem. Olha que a gente estava pressionado. Olha que a gente estava pressionado. Entre as médias. Média de 8 aqui, média de 8 aqui. Estava aí o Guilherme na sala. Falei, ó Guilherme. Mete cara não. Deixa o pau moer agora. Leandro Duc tinha de andar. Deixa os caras se matar. Não vai ficar tentando fazer trade nessa anarquia, não. Por quê? Aumenta a taxa de tomar stop. Né? Uma média um bicada para baixo, outra um bicada para cima. Deixa decidir. Deixa decidir. Não tenta decidir, não. Você não tem lote para decidir as coisas. Né? Igual... É a mesma coisa você tentar colocar o Brasil... Para fazer alguma decisão lá nos países que tem a... Esqueci o nome da reunião lá. Estados Unidos, Rússia, China. Para... Que é como se fosse uma polícia do mundo. O BRICS lá? Não, não é o BRICS não. É uma... Esqueci o nome da organização. Eles pegam os países maiores... Não, não é o TAM também, não. Eles fazem... ONU. Alguma coisa da ONU. Alguma coisa da ONU. O Raya. Oi? Tribunal de Raya. Foi a mesma galera que decidiu liberar os Estados Unidos e invadir... Invadir a... Talibã. Tirar o Talibã lá há 20 anos atrás. Essa galera. Esqueci o nome da organização. Mas a organização pega os países mais picos ali e os caras decidem se pode contra-atacar ou não. Ao fazer alguma retaliação militar contra outros países. É a mesma coisa do Brasil tentar fazer isso. Você não vai tentar decidir. O Brasil não decide nada. É como se fosse o Brasil. Você vai esperar os caras decidirem. Depois que os caras decidirem, aí você toma a tua... A tua iniciativa. Depois eu vou pesquisar o nome certinho e eu falo pra vocês. Então, deixa os caras decidirem. Deixa os caras bater pra cima e pra baixo. Não interessa. O negócio é ficar pianinho deixando os caras se virarem. Aí o mercado... Start aqui. Bate. Chega na 200. Dá uma segurada. Volta. Tenta fazer uma reversão de novo. Não consegue ir. Prau. Perdeu. Aí esse régio mercado aqui é final de festa. Não fez até agora. Você não fez... Não fez esse trade aqui. Se você não fez esse trade aqui do Fabrício, não tem mais o que se fazer. Eram os dois trades mais possíveis, mais fáceis de serem feitos no dia. Que tava mais tranquilo pra fazer. Do quanto... Fora esses dois trades aqui, ó. Esse e esse aqui. Esquece. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não dava pra fazer. Eram três mais difíceis. Com baixa probabilidade. Movimento mais travado. Mais em cima de média. Em cima de média de uma hora aqui. As escadinhas já foram bem mais feias. As médias estavam bem mais próximas aqui pra fazer escadinha. Então já deixa o movimento um pouco mais complexo. Evita os movimentos complexos. Você quer um movimento fácil. Perdeu os fáceis. É que negócio. Você perdeu um movimento fácil. Igual aqui, ó. Vocês perderam esse movimento do dia. Que era um movimento fácil. É um movimento mais nítido. Mais bonito. Mais encaixado. Perdeu um movimento fácil. Muito dificilmente vai ter um outro movimento fácil. Nossa. Perdi um trade de divergência aqui hoje, Michel. Desliga já. Desliga e vai fazer outra coisa. Nossa. Perdi uma clássica aqui, Michel. Desliga e vai fazer outra coisa. Porque se der um movimento fácil. Muito dificilmente vai dar o segundo fácil. São raros os dias. É só vocês olharem. Quando foi o dia que eu fiz dois trades seguidos? Até cheguei a fazer um. Mas eu não trade mais arriscado. Eu não trade bem menor. Mas é raro acontecer. É raro fazer dois, três no dia. Não é porque o trade system dá pouco. Se não. Você viu o movimento. O movimento você sabia que dava trade. Você não entrou. O movimento foi embora. E eu sei depois de... Andou tudo. Nossa. Era um movimento bem fácil. Não dei mole. Não peguei. Esquece. Vai olhar outra coisa. Porque te aumenta a chance de ficar enviesado ali. De querer fazer alguma coisa. Até por raiva. Nossa. Perdi um movimento. Meu Deus. Eu tenho que fazer um trade agora de raiva aqui. Perdeu já era. Vai dar um movimento fácil no dia. Pegou. Pegou. Não pegou. Até mais. Forte abraço. Amanhã você volta. Então. Isso aqui para trás. Para frente. Já comprou. Não tinha muito que ficar sofrendo não. Aí é. Vai olhar o dólar. Ver como é que está o dólar. Dá uma espiada nas ações. Vai fazer um estudo. Pode até analisar o índice. Mas ele fala assim. Não vou fazer. Porque perdi um movimento fácil. Não fica tentando pelejando os movimentos garrados. Os movimentos travados. Se o movimento está travado. Não vai ser eu. Que vou querer decidir o negócio. Para onde vai. Não é. Não é um contrato. Um mini contrato de índice. Que vai fazer uma diferença no negócio. Então. Você está lá sentadinho. Faz assim. Beleza. Se eu bater um mini contrato aqui. Vai fazer uma diferença. Isso aí. Eu vou conseguir arrastar esse preço para algum lado. Não. Então. Esquece. Mas tem que olhar o movimento nítido. Falar assim. Putz. Cara. Isso aqui vai desabar. Isso aqui vai dar uma paulada para cima. Porque está nítido. Tem entrada. Tem um contexto. Está tudo alinhado. Não tem por que esse negócio virar a tendência. Pode acontecer de virar? Pode. Mas sim. A chance de isso acontecer é muito baixa. Você pegar um movimento alinhadinho. Ajustadinho. Bonitinho. Encaixadinho ali. Não vai acontecer. Né? Média passando por baixo. Média passando por cima. E o mercado mais lateralizado. Você começou a perceber que as correções já não estão tão proporcionais assim. Dentro do dia. Eu sempre falo com vocês. De 100% dos movimentos do dia. Eu vou acertar o estudo de 10. Os outros 90 aqui. Eu vou errar o estudo. Eu vou errar o estudo. Vou projetar um pivô aqui. O negócio vai fazer se lateralizar. O negócio vai vir para baixo. Você vai errar. Você vai acertar 10%. O 10% vai estar mais encaixado. Vai estar mais nítido. Não vai estar em movimento errático. De 10% a 15%. Você vai conseguir ter... Fazer um estudo mais encaixado. Você fala assim. Não. Está bonitinho. Está alinhadinho. Está ok. Dentro desses 10% e 15%. Você ainda vai errar um pouquinho. Né? Se a gente está falando de 10%. Porque você vai errar de 2% a 3%. Aqui. Mesmo com o estudo encaixado. Isso aqui vai ser o azar lá. Nossa. Não. O estudo estava encaixado. Mas aí tomeu stop. Deu azar. O mercado virou. Então a maioria dos estudos... Você vai errar. Não tem como, gente. Né? Tem gente que quer prever a escadinha de todos os movimentos do dia. Nossa. Não. O mercado vai chegar aqui. Vai parar aqui. Vai voltar aqui. Vai parar aqui. Porque tem 50%. Vai voltar até aqui. Porque tem uma média. Depois ele vai lateralizar um pouco. Tem duas médias grandes passando aqui. Depois ele vai fazer um rompimento. Porque a tendência macro do time lá é maior. Eu vou fazer uma entrada aqui. Depois o mercado vai parar na outra média que tem aqui. E vai voltar. Ninguém consegue acertar isso aqui. Todos não. Você vai olhar e vai falar o quê? Putz. Eu vou ter uma média muito forte passando aqui. E o mercado está chegando relativamente esticado. Eu tenho uma divergência. Então tem boa chance do mercado parar aqui e voltar. Então eu vou lá para os 5 minutos e vou esperar um pivôzinho de baixo. Você tem mais chance. Ah não. Estou em uma tendência de alta aqui dentro de uma hora. O mercado está em cima da média aqui. Tem bastante espaço no gráfico maior ainda. Então putz. Dá para pensar fazer uma compra. Beleza. Você vai lá para os 5 minutos e espera um pivôzinho. Para uma regressãozinha. Qualquer coisa. Então é pouco. No total do dia ali. A maioria dos movimentos é movimento terrático. Você não tem ideia do que vai fazer. A gente faz o estudo porque a gente é teimoso. Você vê o movimento. Você coloca um fibo. Você puxa um suporte de resistência. Você puxa uma linha de tendência. Você vê se não tem uma figura. Você tira um pouquinho do zoom. Vê se você tenta achar uma organização naquele caos. Às vezes você tem a noção que estou entre duas médias grandes. Então aqui eu posso ter uma lateralidade. Beleza. Nisso você está acertando o estudo. Às vezes você não sabe que não tem como você fazer um trade ali. O seu estudo está até correto. Mas como é que eu vou encaixar um trade aqui? Eu sei que deve acontecer isso aqui. Tem boa probabilidade. Só que encaixar um trade ali vai ficar difícil. Porque o risco vai ficar muito grande. Então você não consegue encaixar muito bem o trade. E tem movimentos que você vai ver. O negócio está alinhadíssimo. Você fala. Putz. Aqui encaixa um trade. Nossa. Está encaixado um trade. Aí você vai fazer. Ainda vai tomar uns stoppings. Mesmo encaixadinho. Tudo bonitinho. Só que o resto. O movimento é errático. É bagunça. Na arquia. Você não sabe quem está indo para a direita. Quem está indo para a direita. Trânsito da Índia. Entendeu? Você vai ter alguns tipos de trânsito ali. Vai ter momento ali. O negócio está igual ao trânsito da Índia. É um carro para cá. Um caminhão para cá. Uma carroça aqui. Uma bicicleta. Uma galera de a pé vindo. Cada um para o lado. Vai ter momentos. O negócio vai estar ali. Mas. Igual sei lá. Uma São Paulo. Tem muita coisa. Mas. Essa galera aqui está indo tudo na mesma direção. Essa galera está indo tudo na mesma direção. Tem umas placas. Você pode. Bater. Você dá uma distraída. Você pode bater no trânsito de alguém. Fechar um motoca. E depois. Beleza. É muito mais fácil você se organizar aqui. Do que você tentar fazer um trade em conta desse jeito. Está o trade. O trânsito da Índia. Esquece. Deixa os caras atropelar um ou outro aí. Não sei dirigir na Índia. São Paulo é mais fácil. Tem placa. Tem azul. Tem sinalização. Tudo bonitinho. Tem sinal. Você ainda pode dar uns vacilinhos aqui. Mas você vai vacilar menos. Do que aqui. Aqui você vai vacilar muito. Então. Deu um movimento errático. Começou. Os estudos não estão encaixando. Deixa os negócios andar. Deixa estopar. Deixa os bagulhos bater. Fazer para cima e para baixo. E a galera quebra conta. E fica milionário. Fica rico. Fica pobre. E dá um trap. E dá não sei o que. Deixa. Pega o mais fácil. É ali que está o dinheiro. Porque o trader vai acertar uns trades. Ele vai errar uns trades. Não tem como. No final do mês você vai fazer o que? Vai pegar os que ele acertou. Os que ele errou. Vai juntar os dois. E faz assim ó. Sobrou dinheiro. Caixa. Beleza. Deu positivo. Agora você fica tentando pegar os difícil. 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 Cara. Aqui eu for olhar os que deu bom. Os que deu ruim. E vai. Então espera os mais fácil. Espero os mais fácil. Beleza. Alguma dúvida. Alguma pergunta aqui. Alguém quer falar alguma coisa. Por mim está tranquilo. 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 E só. Lembrando. Esse setupzinho aqui ó. Tranquilo. Aqui. Aqui. Teria dado um stopzinho no mecânico. O que você não olha contexto. Aqui teria dado um stop bem petitinho. Sessenta e poucos pontos. Deixa eu ver aqui. Teria dado um stop. Sessenta e cinco pontos. Depois. Teria um outro. Que foi aqui. Deu um gain. Né. Aqui já tinha contexto. Tinha um pouco mais de contexto pra mim. Né. Depois. Foi esse aqui. Também tinha um pouquinho mais de contexto aqui. Deu um pouco mais de contexto aqui. Deu um pouco mais de contexto. Né. Então o que deu stop aí. Era o que pra mim não tinha. Não tinha muito contexto. Deixa eu ver aqui. Total. Foi um stop de sessenta e cinco pontos. Um gain de cem. E um gain de duzentos. Aqui eu teria feito os dois. Os dois itens aqui. Que eram. Esse aqui. E esse aqui. Beleza. Que eu teria feito por. Olhando o contexto. Então. Então. Tá tranquilo. Beleza. Michel. Oi. Você não comentou nada dos papéis. Você deve ter. Deve ter feito nada. Né. Eu não achei nada. Eu olhei lá duas vezes no mínimo. A hora que tava pra separar os papéis também. Tava. O índio tava começando a encaixar. Então. Eu já nem olhei pra abertura. Né. Eu fiquei agarrado aqui. Uns minutinhos em bão. Né. Tá. Não. Beleza. Então. 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 Já. Provavelmente. Já estaria perdendo os primeiros movimentos. Lá do. Das ações. Mas depois eu até dei uma olhada. Depois de tudo pronto. Depois eu tinha saído do trade e tal. Falei assim. Ah. Vou dar uma olhada aqui. Porque vai que eu acho alguma coisinha ainda. Só que aí foi igual você faz. Olhando só os cinco minutos. Fui olhando os cinco minutos. Vendo se tinha alguma coisa ali. Não achei nada. Né. As que tava. As que tinham encaixezinho ali. Não tava. Não tava alinhada nos outros times. Ou já tinha passado. Já tinha dado start. Já tinha ido. Então. Acabei não fazendo nada. Beleza. Foi só o trezinho do índice mesmo. E tá ótimo. Beleza. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Podemos encerrar? Sim, senhor. Podemos encerrar. Beleza. Obrigado. Até amanhã. Então amanhã a gente tá junto aí no WhatsApp. Terça-feira foi de deixar vocês mais sozinhos aí. Quando vocês estiverem sozinhos. Vocês mandem mais mensagem no grupo, galera. Pra eu saber o que vocês estão tendo dificuldade. Pra eu ter uma noção. Da onde eu foco na aula. Beleza? Não se esqueça. Não. Beleza. É que na parte da manhã a gente tava lá no Skype, né? Uhum. Beleza. Show de bola. Não é bom quando vocês operam juntos, né? Se não vocês operam juntos, vocês operam mais realistas. Eu torci. É isso que eu ia falar pra eles. Se a gente tivesse vindo na primeira entrada. A gente teria entrado no Facebook. E essa do Fabrício. Foi uma ideia que todo mundo se falou na fala. Tanto que ele e o Alex entraram também. Então acho que tem sido válido. É. Quando eu percebo, por exemplo. O dia que vocês ficam juntos. Trocando ideia ali. Um segura o outro. Um dá uma seguradinha no outro ali. Pelo menos não faz aquela cagada grande. Beleza? Então vocês dão uma... Se quem puder ficar no Skype. Não. Beleza. A gente... Vamos continuar nessa tocada. Agora que eu tô de manhã. Dá pra entrar, Marlon. Eu tô de boa. Entendeu? Dá pra gente fazer lá no disco. Se eu estiver mais tranquilo. Se eu estiver vendo que não tem muita coisa pra fazer aqui. Eu até entro pra trocar uma ideia com vocês. Eu não vou gravar, mas... A gente entra pra trocar uma ideia. Beleza? Então... Fiquem todos com Deus. Amanhã tamo firmes e fortes aí. Até mais, galera. Bom descanso. Beleza. Até amanhã, gente. Até amanhã.